Oi, tudo bem? Pra você que chegou agora no canal e não me conhece, meu nome é Bruna Dalsinha, sou educadora financeira e criadora do site Comprando Meu AP. No vídeo de hoje, eu vou te contar 5 coisas que eu economizei aqui no meu apartamento, na hora de imobiliar o apartamento e reformar, e que me custaram muito caro. Então, assiste esse vídeo até o final, porque vai valer a pena. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, clica no gostei aí pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, pra que ninguém cometa estes erros. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo todo, comprando e reformando apartamento, mobiliando, foi que algumas economias que eu tentei fazer nesse decorrer desse tempo, me custaram muito caro mesmo. Eu deveria ter pensado mais a longo prazo, ao invés de pensar em economizar. Em muitas coisas eu consegui fazer dar certo, né, em muitas coisas que eu investi mais dinheiro, pensei mais em qualidade, eu consegui fazer com que elas durassem mais e elas estão intactas. Praticamente todas as coisas que eu tenho no meu apartamento estão intactas, com exceção de algumas que eu vou contar agora pra vocês. A primeira coisa foi o colchão, que inclusive eu estou aqui hoje, esse colchão que eu estou aqui hoje, eu adoro. Mas o primeiro, que foi o que eu mostrei aqui no canal, inclusive em 2014, a gente já trocou. Justamente porque a gente escolheu errado, a gente pensou mais em economizar. Na época foi uma parceria que a gente fez com uma empresa aqui no canal, foi muito legal assim a parceria e tudo mais. Esse colchão também é da mesma loja, mas na época como a gente precisava da cama, cabeceira e tudo mais, Então a gente fez uma parceria onde a gente optou por escolher um colchão mais barato pra gente poder comportar dentro do orçamento, né. Então por isso que a gente acabou optando por um colchão mais em conta, que era eu acho que o primeiro da linha, assim. E aí a gente depois fez uma nova parceria com um colchão com uma qualidade bem maior, que realmente você tem que investir mais, né, pagar mais pra ter um conforto. E olha, valeu muito a pena, esse colchão aqui é maravilhoso. E hoje, pra todo mundo que vai comprar um colchão, eu sempre falo, invista mais no colchão do que na cama, porque o colchão é onde você vai ter as suas noites preciosas de sono, né. Então tem que ter um investimento maior pra você ter um conforto e dormir bem. Geralmente, na maioria das vezes, os colchões melhores são acima dos dois, dos três mil reais. Então por isso que a gente acaba pegando um colchão na casa ali dos oitocentos mil reais, né, e na hora que a gente faz o teste na loja parece ótimo, mas com o tempo ele vai afundando, ou não é muito confortável, enfim. O segundo item que a gente se arrependeu bastante também de ter economizado foi no sofá da sala. E não é porque ele é um sofá ruim, tanto que ele tá praticamente intacto até hoje, ele tem uma ótima qualidade, porém a gente deveria ter investido num sofá retrátil, justamente pra ter mais conforto. É o que faltou ali na sala, porque a gente pensou muito no layout, né, a sala é pequena, então a gente pensou muito na metragem, de ficar tudo bonitinho e tal, mas hoje em dia a gente queria muito que ele fosse retrátil, mesmo que ficasse até o rack, que não tivesse espaço pra passar, mas na hora de assistir filme, ver TV, é muito ruim, tem que ficar pegando puff e não tem o mesmo conforto, fica pequenininho, aquele puff pequenininho ali. Então hoje a gente pensa muito em trocar de sofá, vender esse, pegar um retrátil. E mesmo que a gente venda o sofá hoje, a gente não vai mais recuperar o dinheiro investido na época, porque ele vai se desvalorizando, assim que tira da loja todos os objetos, né, até carros também que você tirou da loja, já não custa mais o mesmo preço. Então a gente vai perder dinheiro e fora o tempo também, de ter que ficar atrás de uma pessoa pra comprar esse sofá, toda a logística, depois achar um sofá novo, até entregar, então assim, vai tempo e dinheiro. Terceiro item que a gente economizou na época, pra quem acompanha o canal há muito tempo vai lembrar também que eu e meu marido, a gente foi até a Santa Ifigênia, em São Paulo, pra comprar os lustres, as lâmpadas, e na época a gente não quis comprar lâmpadas de LED, porque naquela época era mais caro ainda do que é hoje. Hoje já baratiou bastante do que era naquela época, né, mas a gente acabou comprando as lâmpadas normais, florescente, incandescente, né, e investimos mais nos lustres. E aí, resultado, a conta de energia elétrica vinha lá no topo. Depois a gente trocou metade das lâmpadas, mais da metade, eu acho, por LED, falta trocar algumas ainda, então a gente tá trocando aos poucos, mas então foi um dinheiro que a gente pagou em todas aquelas lâmpadas, né, incandescente, florescente, que não precisava ter pago. Era melhor ter investido, juntado um pouco mais de dinheiro naquela época, esperado um pouco mais, e comprado logo as lâmpadas de LED, que faria mais sentido no longo prazo, né. Então toda economia que a gente faz no curto prazo, a gente acaba sempre, né, perdendo dinheiro no longo prazo. Sem contar também que as lâmpadas de LED duram muito mais, porque tiveram várias lâmpadas incandescentes que queimaram, várias lâmpadas florescentes foram ficando apagadinhas, sabe. E hoje as lâmpadas de LED que a gente comprou, que já tem um tempo, duraram tanto que até hoje elas estão intactas também, elas não queimaram, porque elas duram muitos e muitos anos. Outro erro fatal que a gente fez foi não comprar da forma correta as coisas. Então tudo que a gente colocou aqui no apartamento na época, que foi em 2014, até esse momento eu não sabia fazer compras de forma inteligente. E eu venho falando muito sobre isso lá no meu Instagram, se você não me acompanha ainda, vou deixar aqui embaixo pra você acompanhar. Na época eu até sabia que eu poderia ganhar pontos, né, acumular pontos no cartão. Então muitas coisas eu passava o cartão achando que eu tava ganhando horrores de pontos, que eu ia viajar depois com os pontos. Mal sabia eu que eu realmente não sabia a missa a metade. Eu consegui depois, né, há uns anos atrás, aprender sobre isso a fundo, né, de forma avançada. E aí sim eu comecei a fazer as viagens internacionais e tudo mais. Mas na época eu acabei pagando a minha lua de mel, né, os convidados da festa ajudaram também com um pouco e tudo mais. E a gente acabou fazendo uma lua de mel bem bacana. Aí tempos depois eu resolvi estudar a fundo, de forma mais avançada, sobre esse mundo das milhas. E aí sim eu entendi a burrada que eu fiz, né, que a gente fez aqui no apartamento, de comprar tudo que a gente comprou e não ter multiplicado os pontos da forma correta, comprado na hora certa. Então assim, nossa, que arrependimento, viu? Então aí eu resolvi depois disso, né, depois que eu aprendi, eu tive essa ideia de criar o curso, né, pra que mais pessoas descubram isso. Porque olha só, gente, o tanto de pontos que a gente perde no dia a dia, assim, olha, não tá escrito. Então realmente eu coloquei tudo que eu sei dentro desse curso, que agora no momento tá com as turmas fechadas, mas em breve eu vou abrir uma turma nova. Então se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Cadastre o seu e-mail lá que eu te aviso em primeira mão, tá bom? E por fim, o último erro, assim, foi o erro que eu mais me arrependo, assim, amargamente, foi o vidro da varanda. Gente, é uma novela esse vidro. A gente, na época, é claro que com muita coisa que a gente tava gastando, o vidro era uma coisa que ficou, assim, por último, né, pro final. A gente colocou alguns orçamentos no papel e tudo mais, começamos a ver os preços, e vidro de varanda é muito caro. Quem já fez aquele vidraçamento, né, externo da sacada sabe o quanto é caro. E aí a gente pegou alguns orçamentos no condomínio, e aí na época, como essa pessoa já tinha feito outras coisas aqui dentro, de vidro, então, eu já tinha feito o box do banheiro, tinha dado relativamente certo, tinha feito também uma divisória de vidro pra gente e tinha dado certo. Então, eu falei assim, ah, um fechamento de varanda de vidro também vai dar certo, né, mesma pessoa, já conheço, tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, na época, o primeiro orçamento que eu recebi ficou quase 4 mil reais, acho que era 3.800, aí eu peguei um outro orçamento que tava 3.500, um outro 3.300, então girava nessa faixa. E aí esse outro orçamento que a gente recebeu dessa empresa, que já tinha feito essas outras coisas aqui dentro, era de 2.100, eu acho, 2.100 ou 2.200. E aí, no final das contas, como ele já tinha feito as outras coisas pra gente, ele deixou por 2.000 reais. Então, eu falei, nossa, 2.000 reais, né, então vou fechar, porque vou, né, vou sair ganhando. Mal sabia eu no que eu tava entrando. Olha, deu tanto problema de alinhamento, de não fechar direito, de não correr as folhas de vidro. Enfim, essa pessoa que colocou esse vidro, veio aqui no apartamento, eu acho que mais de 10 vezes, muito mais de 10 vezes pra tentar corrigir. E, olha, foi assim, uma novela que eu não gosto nem de lembrar, dava vontade de chorar. No fim das contas, a gente teve que tirar tudo, pedir pra uma outra empresa fazer tudo de novo, não a parte dos vidros, porque os vidros a gente tentou salvar ainda, mas o restante a gente trocou tudo, perfil, borracha, a parte de abrir, enfim, a gente trocou tudo. E aí o valor que a gente pagou pra arrumar, praticamente, aliás, praticamente não, passou do valor que ia ser o primeiro orçamento lá que a gente tinha feito. Olha, fazer economia de coisas, assim, que são pra longo prazo, assim, que você vai ficar com aquilo muito tempo na sua casa, né, no seu apartamento, não vale a pena, gente. Pensa sempre no longo prazo, porque essas economias que a gente acha que tá saindo ganhando no curto prazo, sempre acaba estragando tudo no longo prazo. E, por fim, eu quero deixar uma dica extra, que é pra vocês que tiverem apartamentos, apartamentos, casas, sempre fazerem manutenções periódicas, nas coisas que vocês têm aí, pra que não dê problemas futuros. É assim como um carro, né, a gente tem que sempre fazer as revisões, então, na nossa casa também, principalmente quem tem aquecedor a gás, manutenções como essa, né, na parte de hidráulica, dá uma olhadinha como é que tá, pra que a gente depois não tenha um susto, né, um perrengue financeiro lá na frente. Então, por isso, é bom sempre estar de olho nessas coisas também. E se você gostou dessas dicas, não esquece de dar o joinha, pra que mais pessoas possam ver esse conteúdo, e se inscreva aqui no canal e ative as notificações. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí